E aí galera, Ford K aqui, uma falha meio esquisita, parecia ser bico, o dono falou que tinha trocado Os cabos de vela há pouco tempo, mas mesmo assim retirei as velas e os cabos para fazer uma inspeção Encontrei, fazendo um teste de medir a resistência deles, encontrei dois cabos ruins, dois cabos sem resistência Coloquei um jogo de cabo novo aí, o carro resolveu E é um cabo que não é velho, aparenta não ser velho também, pode ver Bem novinho, e já deu defeito Como é que eu fiz para testar aqui? Multímetro comum mesmo, esses amarelinhos que todo mundo encontra no I99 Coloco na escala de 20K aqui E vou testando os cabos, coloco aqui no meio aqui, uma garrinha É outro com auxílio de uma chave de fenda Coloco lá Esse cabo aqui, eu coloco lá dentro, no contato Esse cabo aqui não tem resistência, está aberto Vamos mudar a escala 200K 2000K Nada de resistência Vamos voltar para a escala de 20 Esse cabo está ruim Vamos para esse outro aqui Ó, esse aqui é a mesma coisa Ó Resistência Zero Agora vamos para esse outro aqui Ó lá 5K 5.8 Mais ou menos Esse está bom No caso seria 5.7 5.800 Ohms, né E esse aqui 6.3 6.000 Ó 6.100 Não está dando, hein Mais ou menos essa média De resistência De 5K A 7K Os cabos Ó, esses dois cabos aqui estão bons Então, digamos que Olhando pelo comprimento aqui Seria o cilindro 4 E 3 Com defeito O 2 E 1 Estava funcionando Beleza Ligando o carro aqui Agora Sem falhas Ligando o carro aqui I'd like to play fast Cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I'm not wasting any more time